Isso aqui tem um valor pra mim, isso aqui fica na minha sala. Eu me apaixonei pelo rádio, quando eu tinha uns 13 anos. Eu era um garoto que com 13 anos não gostava de ficar ouvindo música em rádio FM, não gostava de ouvir rádio AM. Eu ligava na Rádio Grupo pro Oswaldo Maciel e pro Osmar Santos me mandarem alô na hora do jogo de futebol. E aí, 13 anos, 14 anos, sempre apaixonado por rádio. Quando eu tenho 15 anos, a minha irmã chega em casa e fala assim Nossa, a Magda, amiga nossa, tá trabalhando numa rádio. E a gente tem uma amiga muito próxima. Nossa, tá trabalhando no rádio, você quer ir lá? Aí eu falei pra ela, deixa eu ir lá conhecer. Ela falou, vamos lá, ela me levou. Eu achei o máximo. Aí eu começo a ir à rádio, atender telefone final de semana. Ah, você quer ganhar pleno? O que é? Ah, o seu nome? Aí só vendo os caras fazendo, faço amizade com o pessoal. Um dia o ocultor falta. E precisava fazer um testemunhal, ler um texto que era obrigatório, uma coisa meio assim, programada. Um dia o ocultor não tava. Ela só toca no música. Eu falei pro caralho, é aí que eu faço. E aí eu vou, entro, faço o programa, leio o texto, gravo numa fita cassete. Chego em casa, mostro pra minha mãe, pro meu pai. Eu falei, no rádio, primeira vez que eu não sei o quê. E aí no dia seguinte, isso era um sábado, quando eu vou ao domingo à rádio, toco o telefone, era o dono da rádio. Eu falei, meu, o que aconteceu que você tornou um álbum? Eu falei, o cara nem me conhecia. Eu falei, olha, no seguinte, não tinha, tinha que fazer o texto. Não tinha nem meio, eu fui e fiz. Você achava melhor eu não fazer? O cara falou assim, então vem aí. Vem conversar comigo amanhã, segunda-feira, no meu escritório e tal. Aí eu fui. Foi contratado? Achando que o cara ia me demitir. Ele me demitiu, né? Ele me contrata e eu começo a trabalhar, o filho dele trabalha lá também. E aí quando tem uma troca de microfones na emissora, o Tidi pega e me presenteia com esse microfone, que eu guardo até hoje, o primeiro microfone que eu falei na rádio. Que sensacional, que recordação, né? Então é um show que eu guardo com muito carinho na minha casa, porque me apaixonei. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto